Abertura 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 Se deu passarinho louva, eu também quero louva Se deu passarinho louva, eu também quero louva O fuiquinho vai ao chão, Assasinha vai voar O Japan é o pé, as nossas mãos O Jerico Federal e Volta ali, o sexo queiblão O mutia de Santoforte, a valeu hemor téléphone Se meu passarinho, pular Eu também quero pular Se meu passarinho, pular Eu também quero voar Com chimpas, as vacinas para o ar E o coração, as vacinas para o ar O pé eu quero, a mamãe ou a mão O pé, o pé eu quero, a mamãe ou a mão A mamãe ou a vida, 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 a mamãe ou a vida Se o meu passarinho vou voçar Eu também quero voçar Sim, meu pai saiu dançar, eu também quero dançar Corre em mim para o chão, as minhas barulhá Corre em mim para o chão, as minhas barulhá O meu que eu quero, a mão, a mão, a mão O meu que eu quero, a mão, a mão O meu amigo tá no meu filho, o meu amigo tá no meu filho Se eu passar, o meu amigo tá no meu filho, o meu irmão O meu que eu quero, a mão, a mão O meu amigo tá no meu filho, o meu irmão Dá na volta, meu amigo, a mão, a mão, a mão Se eu passar e eu sinta, eu também quero sentar Se eu passar e eu senta, eu também quero sentar Música Igreja Evangélica Imuná Apresenta Culto e Adoração a Deus Igreja Evangélica Imuná Apresentou Culto e Adoração a Deus Rua Malva Silvestre, no 69 Savoy City, fundo da escola Paulo Lauro 405-12307-000196 Grupo de Louvor Ministério de Dança, Mover e Adoração Geração Emuná Nova Geração Kids Só Jesus Cristo salva Ongue Atinale Direção Geral Espírito Santo de Deus Realização Jave 2024 2015 Laboratório Skiglació Javega A A